3, 2, 1, foi 125 dólares na conta de alguém agora. PicPay, cupom sonho, 40% de bônus, 125 dólares, vai virar 175 e bora tentar profet... Ué, será que saiu do ar? Mano, vamos fazer o seguinte aqui, coisa rápida. Assim, só pra começar bem, pode ser a mais barata que tiver mesmo. Pá. Nossa, lá na casa do chapéu. Pegar uma melhorzinha aqui. Hum, longe também, velho. Entramos no saldo real. 5 dólares, velho. Beita muito, beita demais. E P3, velho, fé. Tá lá, tá lá, tá lá. Depositamos 125, já pegamos uma skin de 87 e ainda tem 76. Pra vocês verem como que é good usar o cupom sonho, né? A gente meio que queimou dois tiros altos, até que eu nem precisava ter queimado uns tiros tão altos assim. É, mas eu tive confiança. Sei lá. Ó, ele já tem uma faca, ele já tem uma AK. Ó, legal, ele já tem uma faca e ele já tem uma AK. Agora ele tem uma luva, a luva vermelha que vai combinar legal com a AK vermelha dele. Ó, já chegou a luva inclusive. Aceitei aqui já, ó. 428 reais. Vou pegar essa Alp Headline aqui pra ele. Tá. Opa. Um. Paulo, olha o que eu acabei de fazer no CS GONET. O que? Fala pra mim. 76, 73, 25. Deixa só esquipar os Red aqui, daí eu mudo pra outra. Pá, pá, pum. 92, 61, 55. Puta que pariu, aí é foda. Pá. 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 Pum. 10, 87, 79. Pô, pior que tá vindo só Proveble Bom, hein, mano. Pum. 50, 27, 39. Vamos na Wildfire, então, que o chat falou que é mais good. A gente vai com 20 doleta. Ei. Tá lá. Sendo assim, já estamos no lucro, né? Depositamos 125. É, vamos pegar esses dois e jogar pra cá. 90. 90. 150 dólares. Uma M4 vermelha agora? Hum, a M4 vermelha. É a good mesmo. Vamos abrir as caixas grátis primeiro. Homem. Chegou a Alpe. A Alpe veio bem desgastada com Disha holográfico. Mano, 25 doll. Eu vou abrir uma caixa Covertis pra garantir mais uma skin pra ele. Na moral, vou garantir mais uma skinzinha pra ele naquele jeitão. Aí, uma M4 vermelha. Vocês falaram de M4 vermelha, tá lá aí, ó. E tem 5 doll aqui que dá pra nós meter o louco agora. E cuida-se, tá ligado? Colocar aqui, sei lá, 30 dólares. Uma skin vermelha aqui. Ah, não. Não precisamos nem meter muito louco. Pegar uma USP daquela Traitor, tá ligado? Aqui, ó. 10 doll já tem ela. 11 doll aqui. A gente pega aqui e... Ei. É, não pegamos de qualquer jeito. Tá bom pra caramba, clã. Ele já tinha a faquinha aqui, ó. Agora ele tá com a AK que ele já tinha também. Ganhamos pra ele essa luva. Ganhamos pra ele essa Alpe. E agora ainda falta chegar a M4. Acabou de chegar, inclusive. Testado em campo. Ah, nome em chinês. Eu quero saber o que que é. Eu sou curioso. Eu sou uma janela trancada do meu coração. Vamos fazer o cálculo, então, de quanto que pegamos pro inscrito? 52 mais 317 mais 428. Isso dá mais ou menos 800 reais. Mais ou menos 163 dólares com um depósito de 125. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Inclusive, esse profit podia ter sido melhor. Sabe como? Se eu não tivesse jogado tão alto nessas daqui, ó. Aqui eu joguei 20 doll, aqui eu joguei 30 doll. Se eu tivesse feito o skip red certinho, 5 doll aqui, 5 doll aqui, 5 doll aqui e o tiro aqui, a gente teria economizado uma grana que talvez virasse outra skin. Mas mesmo assim, no final das contas, deu certo. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meu sling! Só entre nós. Só entre nós aqui. Vamos? Só entre nós. Só entre nós. Vamos, vamos. Não, só entre nós, pô. Só entre nós. Porra, a Greyhound é horrorosa, pô. É horrorosa. Mas a Fúria perdeu pra Movie Stars Raiders, porra. Instaveto da Fúria. Anubis. Instaveto da Greyhound. Overpass. Pique da Fúria. Provavelmente uma Nucky. Pique da Greyhound. Mirage. E a mirage deles é forte. 100% win. Esse pá aqui é 2-1 Greyhound, tá? Eu não queria falar nada, não. Eu não vou apostar mais nenhum centavo na Fúria até ela começar a emplacar. Porque o que eu já perdi na Fúria é brincadeira. Hoje eu peguei uma odd 7 pra Fúria virar aquele mapa na Nucky. Por quê? Porque eu acredito. Eu sou otário. Eu apostei 500 reais, odd 7. Aí eles remaram, remaram e eu falei, puta, forrei. Aí na hora que o Chello errou aquele spray no Getty, na moral mesmo, aquela posição é impossível o cara do Bomb perder pro cara do Getty. Por quê? Porque o Getty tem que olhar tudo. Tem que olhar a terra, tem que olhar a casinha, tem que olhar fora do Bomb, tem que olhar dentro do Bomb. E o Chello ali, ó. Na hora que o Chello pinou tudo. Pudeu de ver... Tchau, tchau, tchau.